VidQ é um filme de suspense indonésio lançado nos cinemas em 9 de dezembro de 2021 e dirigido por Jansu Nuprastovo. Este filme é estrelado por Pradicta Vikaksono, Steli Linden, Gesia Shandi e Shinji Huang. Três amigas, Stella, Sheril e Kimi decidiram passar as férias em uma vila. Quando Sheril e Kimi foram comprar o jantar, Stella entrou em contato com Thel por videochamada, e foi aí que Thel viu um estranho entrar no quarto de Stella com uma faca. Thel imediatamente agiu para salvar Stella e seus amigos. As imagens encontradas são adoradas por causa da impressão realista que suas imagens de baixa qualidade criam. No terror e nos thrillers, a peculiaridade desses atributos é usada para construir a atmosfera, inclusive quando esse subgênero passou por uma modernização. Dando origem ao formato screen leaf, que captura todos os eventos por meio de uma tela de computador ou smartphone. O VidQ também usa esse formato. Mas o VidQ é claramente feito por pessoas que não entendem a essência do found footage screen leaf. Dirigido por Dian Sunu Prastovu, um total de seis títulos foram lançados este ano, quatro dos quais são produtos OTT da ClickFilm. E escrito por Emilia Tanciarina, este filme está confuso sobre o que exibir na tela do computador, os personagens também falham para oferecer realismo. A trama segue a fórmula do gênero, apresentando três melhores amigas, Stella, Steli Linden, Sheril, Jezea Shand, e Kimi, Shinji Huang, que estão de férias em uma vila. Lá eles fizeram uma festa. Antes de Stella se casar oficialmente com Thel, pra dicta Vycaxono. Até que aparece uma figura misteriosa que espalha terror mortal. A primeira impressão que vem ao assistir VidQ é, a imagem é boa. Sério. Auxiliado por Hadengam Ardian como seu estilista de câmera regular, Dian Sunu Prastovu brincou com a iluminação. Especialmente as combinações de cores RGB, que tornaram algumas partes de VidQ bastante atraentes aos olhos. O problema é que essa escolha artística distância o filme da alma do found footage. As imagens são muito polidas, então é difícil acreditar que o que estamos vendo é uma filmagem superficial do gadget do personagem. É por isso que chamo esse filme feito por pessoas que não entendem a essência do gênero. VidQ está muito focado em realizações técnicas. Inicialmente, a fonte da imagem veio apenas de duas telas, a saber, o laptop de Thel e o smartphone de Stella, que estava fazendo uma chamada de vídeo. Com o tempo, o número aumentou. Stella instalou laptops em vários pontos em vez de CCTV, Kimi e Sheryl também se juntaram mais tarde. Mas essas muitas perspectivas acabam sendo desperdiçadas, quando o dia não sabe o que mostrar. Algumas câmeras funcionam apenas uma vez e depois ficam sem função. Sem mencionar a falta de clareza de foco. Em títulos com formato semelhante, como Free Ended, 2014, Searshin, 2018, ou Host, 2020. Mesmo que tenham várias fontes de imagem acesas ao mesmo tempo, o público sabe onde procurar e quando mudar seu foco. Aqui não é. Todos colidem. VidQ também não tem criatividade na intensidade da construção. Praticamente por cerca de 82 minutos, vemos apenas os personagens gritando, depois de vez em quando uma figura misteriosa aparece, mata e depois desaparece. Mesmo quando o assassinato ocorreu, a execução foi muito fraca. A origem da facada, a origem do tiro, tudo isso só pode ser visto pelo público de longe. Repetitivo, vazio, chato, pouca criatividade. Entre as fileiras de jogadores, apenas Shin de Huan que apresenta atuação adequada. A forma como Shin de expressa o medo é bastante convincente. O resto é medíocre. Até pra Dicta Vicaxsono parecia ridículo. A resposta de Theo ao ver a vida de sua futura esposa foi ameaçada, como quem acaba de pisar em fezes de galinha. No meio da duração, Theo passou mais tempo no carro. Ele ligou enquanto dirigia, alcançando Estela e companhia. Mas durante a maior parte da viagem, Dicta limitou-se a colocar as duas mãos no volante, enquanto continuava a olhar para a tela do smartphone. Além disso, o diretor não tentou falsificar os eventos. De modo que pelo menos o carro que Theo estava dirigindo parecia estar se movendo. A terceira metade de vidquil nos convida a pular para três semanas após a sangrenta tragédia na vila, para revelar uma simples reviravolta e informações adicionais. Apresentadas muito arrastadas. Algumas informações são de fato suficientes para fortalecer a motivação do personagem. Mas demora até 20 minutos? Claro que não! Você precisa reservar dinheiro, tempo e energia, quando uma série de filmes locais de qualidade como Losmen Bu Broto, Like Dendon, Hindumash, Be Pais Completeli e Uni estão sendo exibidos atualmente? Claro que não!